Olá, a presidenta Dilma Rousseff cumprimentou o Papa Francisco após a missa que inaugurou o pontificado na manhã desta terça-feira. Essas são imagens da presidenta Dilma no momento em que ela se encontrou com o novo Papa na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Em entrevista à imprensa nesta segunda-feira, a presidenta afirmou que iria conversar com o Papa sobre o combate à pobreza. E o Palácio do Planalto confirmou que Dilma Rousseff vai ter um encontro reservado com o Papa no Vaticano nesta quarta-feira de manhã. A Igreja Católica tem aproximadamente 1 bilhão e 200 mil fiéis, sendo 40% da América Latina. O Brasil aguarda a visita do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, entre 23 e 28 de julho, no Rio de Janeiro. E antes da missa que marcou o início do pontificado, Francisco passeou de Papa Móvel pela Praça São Pedro e cumprimentou os fiéis. Às 8h50 da manhã, no horário de Roma, 4h50 no horário de Brasília, o Papa Francisco entrou na Praça São Pedro, na cidade do Vaticano, em carro aberto, para saudar o povo que veio assistir à missa inaugural do pontificado dele, na manhã desta terça-feira. De acordo com o Vaticano, aproximadamente 250 mil fiéis, turistas e religiosos, estão presentes. Cercado por seguranças e assessores, o Papa encontrou uma praça cheia de cartazes com mensagens de boas-vindas e bandeiras, que representam diversos países, entre elas, bandeiras do Brasil. Todo o percurso durou 17 minutos. No trajeto, Francisco parou para beijar crianças e um jovem com deficiência. Jorge Bergoglio, o primeiro Papa latino-americano, falou para os fiéis se lembrarem que o ódio, a inveja e o orgulho sujam a vida. Ele pediu também pelos pobres e pelo meio ambiente. Na missa que inaugurou o pontificado de Francisco, com duração de cerca de duas horas, o Papa pediu a líderes políticos, econômicos e sociais que sejam responsáveis e evitem a destruição do mundo e as mortes. Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato. De acordo com a cidade do Vaticano, cerca de 250 mil pessoas estiveram aqui, na Praça São Pedro, e presenciaram a missa em latim. Aproximadamente 500 religiosos distribuíram a hostia considerada na Igreja Católica como sagrada a este público. A presidenta brasileira, Dilma Rousseff, participou da missa, acompanhada por ministros e assessores. É a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro participa de uma solenidade como essa. Ao todo, são 132 chefes de Estado e 32 religiosos. De acordo com o Itamaraty, as agendas do Brasil e do Vaticano coincidem na busca da igualdade social e econômica e solução de conflitos, além da promoção da paz. Da cidade do Vaticano, Daniela Almeida para a TV NBR. Lembrando que nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff vai ter um encontro com o Papa Francisco às 11 horas da manhã no Vaticano, 7 horas no horário de Brasília. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.